Música 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 E aí rapaziada, tem um maluco com um ACB 300 aqui ó, atrás dele aqui ó, vamos ver se ele vai vir empurrar, ó rodou, ele rodou, não faz nada Solve, solve rapaziada, então rapaziada, a continuação do outro vídeo, agora ela vai meter marcha lá para trás do salto hein E aí, aí eu disse que eu tenho agora, hein Tchau, tchau. Só buraco, mano, é foda, cara. Tá doido? Tchau, tchau. 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 É, graças a Deus, mano. Eu não mexo com o bagulho errado, tá ligado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não acredito, mano. Os caras colocaram lombada aqui, agora não dá mais pra dar top speed, mano. Vocês viram que o freio dela é monstro, mano? Eita, bicho, figa! Então, rapaziada, tem um vídeo aí que eu fiz aqui, que eu vim trazer queijo pra ser 400, mano. Trazer não. Então, pegar e fazer entrega lá na cidade, tá ligado? Vou ver se eu acho ou coloco aí no final do vídeo pra vocês verem. Aí vocês vão ver que não tinha lombada ali. Agora tem, mano. Eu acho que vai descer uns 150 ali com a outra moto lá, por aí. Sei lá. 150. Se não for, mais, hein, mano. Eu acho que foi mais, hein, mano. Sei lá. Então, rapaziada, sejam bem-vindos ao bairro Vargem do Salto. Parra aqui cresceu pra caramba, hein. Então, rapaziada, sejam bem-vindos ao bairro Vargem do Salto. Então, rapaziada, os caras colocaram lombada ali na descidona ali. É que tava acontecendo muito acidente, mano. Então, rapaziada, se vocês precisarem de queijo, ó, é só ligar aqui, ó. Já era, não tem um nome. Procura pro molequinha. Molequinha. Olha lá, ó. Assim que escreve, ó. Cabanha Molequinha. Então, rapaziada, finalizado o trampo. Agora é só ir pra casa, mano. Comprei dois queijo, louco. Coz, 122, mano. Já foi a metade dos preços. Ah, caramba. Barro queijo ali é bom, hein. Faz tempo que eu não pego também, mano. É por isso que eu peguei, mano. Nossa, essa daqui é mais braba, hein. Tô travado, mano. Tem que fazer ginástica. Nossa, agora dá pra ir embora sossegado, hein, mano. Cê é doido. Eu tô morrendo de fome, mano. Moto Peças. Café Essia. Ó, que chique. Café Essia. Essia. Ei. Ó o Batman aí, rapaz. Olha o moleque que foi ela, mano. Ai, caramba. Olha o Batman. Nossa, aqui cresceu muito, hein, mano. Eita bichinha. É isso aí, rapaziada. Agora eu vou finalizar o vídeo mesmo, hein. Fiquem com Deus aí, ó. Deus abençoe vocês aí. Por estar acompanhando nós. E é isso aí. É nóis, rapaziada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.